Olá, me chamo Thaisa, eu sou diretora financeira do Centro Educacional Aruanã e venho apresentar para vocês o nosso plano estratégico de retomada das atividades, certo? Gostaria de estar fazendo uma observação que o nosso plano, ele foi elaborado de acordo com as recomendações da OMS, do Governo do Estado do Amazonas e também do Conselho Estadual de Educação. Aqui nós temos as medidas de distanciamento e segurança. Todas as medidas e as orientações nós vamos aplicar a nossa escola de acordo com a realidade e idade dos alunos, certo? O nosso retorno será gradual, com critérios e processos bem estabelecidos. Então, assim, nós iremos enviar para vocês uma enquete onde os responsáveis irão definir, certo? Se o seu filho irá permanecer em casa no isolamento ou se ele irá retornar para as atividades presenciais. Essa medida de distanciamento e de rodízio e de retorno gradual é justamente para que não haja a contaminação e a proliferação do vírus dentro da nossa instituição. Então, assim, eu peço a colaboração de todos os responsáveis para seguir todas as normas e regras da escola. Higiene e limpeza dos ambientes. Esse é um dos pontos chaves do nosso retorno. Os nossos profissionais da limpeza receberam todas as orientações possíveis, porém, ainda vão receber mais orientações e recomendações porque é um novo modelo, uma nova forma de você estar organizando e fazendo a limpeza dos ambientes na escola. Então, assim, nós vamos estar utilizando tanto álcool em gel, álcool líquido, água com a solução de água sanitária, tá certo? E vamos também estar fazendo a limpeza frequente dos ambientes e das superfícies onde há o maior contato entre os adultos e alunos. Então, assim, na sala de aula, nós vamos estar disponibilizando borrifadores de álcool líquido para que a professora possa fazer a higienização das mãos das crianças constante. Ao entrar na escola, nós vamos ter o álcool em gel, nós também vamos estar disponibilizando o tapete sanitizante e também nós vamos pedir com que as crianças e os pais façam a lavagem das mãos antes de entrar na escola. orientações para os alunos. Esse é um novo começo, né? As crianças ficaram esse tempo todo em casa, no isolamento, foi muito tempo. Então, mais do que nunca, nesse momento, eles precisam se readaptar à escola. Muitas crianças da educação infantil iniciaram o ano letivo esse ano. Então, assim, quando elas haviam se adaptado, tinha passado a fase daquela adaptação, que às vezes a criança chora, às vezes a criança não quer ir para a escola, foi quando começou o período da pandemia e nós tivemos que suspender as aulas. Então, assim, as professoras, elas vão estar orientando as nossas crianças diariamente sobre o uso das máscaras, sobre a higienização das mãos, sobre o abraço e o contato com os colegas, usando sempre uma linguagem adequada e lúdica, tá bom? Então, assim, nós vamos estar realizando as atividades para que as crianças possam, sim, manter o distanciamento entre elas. O uso da máscara como item pessoal, ele é obrigatório, a partir dos três anos de idade. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas nós precisamos estar adaptando as nossas crianças para essa nova realidade. Porque uma criança sem máscara, além dela ser uma fonte de contágio, para uma outra criança, ela também pode estar propícia a receber o vírus. Então, ambas as crianças e todas as crianças da sala precisam estar protegidas. Não será permitido crianças com sintomas gripais ou com sintomas que sejam considerados como Covid-19 permanecer na nossa instituição de ensino, certo? Alunos do grupo de risco, portadores de imunodeficiência, transplantados, cardíacos, hipertensos, diabéticos e com histórico de problemas respiratórios, permanecerão em casa, dando continuidade aos estudos através do ensino remoto. orientações para os responsáveis. A escola estará com novas regras, normas, obrigatoriedades. Mais do que nunca, nós precisamos do apoio de vocês, certo? A escola não tem como desenvolver esse trabalho sozinha. Nós precisamos do apoio dos pais, dos responsáveis. Qual seria esse apoio? Utilizando a máscara dentro da nossa instituição de ensino, mesmo as pessoas que já foram infectadas, mas ensinar o a respeito às outras pessoas e aos outros pais que também estão com medo, que também estão preocupados, é necessário que todos utilizem a máscara. Pedimos que aos avós que estão presentes na vida dos nossos alunos, que têm um carinho muito grande também pela nossa escola, que, por favor, nesse momento de retorno, de adaptação, que fiquem em casa, né? E que evitem estar dentro da nossa instituição de ensino, porque justamente nós queremos proteger vocês. Então, assim, para que haja um menor movimento dentro da nossa escola, nós vamos estar proibindo a entrada dos pais e dos responsáveis nas áreas da sala, ou ter contato com outras crianças. E para marcar um momento com a professora, para estar conversando e tudo mais, eu peço que vocês agendem esse momento, porque a professora não vai estar mais disponível na porta da sala para estar conversando com vocês. Então, assim, será necessário o cumprimento do protocolo de segurança, avisando sua saúde e dos demais. As aulas extra classes. Nós recebemos recomendações de que as aulas onde houvessem muito contato, como educação física, natação, balé, judô, informática, que fossem suspensas, né? Então, no momento, essas aulas, elas estão temporariamente canceladas. Mas, nós iremos continuar com a aula de inglês, tanto presencial como online. E também, nós iremos continuar com a aula de educação física online. Mudanças na rotina escolar. Certo, vamos lá. A entrada, nós vamos pedir com que todas as crianças façam a higienização das mãos através da lavagem, na pia, na área externa da escola, e também com o álcool em gel. Segundo passo, utilizar o tapete sanitizante para desinfectar os pés. Isso é muito importante, porque nós vamos evitar com que o vírus possa entrar na escola através dos sapatos. Aferir a temperatura, para que nós possamos verificar se a criança está ou não com febre. A criança, estando com a temperatura acima de 37,8, ela não poderá permanecer na escola e terá que retornar para casa. E, o quarto passo, com a ajuda das professoras de apoio, se dirige à sala de aula. Não será permitida a entrada dos pais ou já responsáveis para deixar os alunos na porta da sala. Qual foi o motivo que a escola escolheu de evitar com que os pais não tenham contato? Vejam bem, nem sempre são os pais que vão deixar as crianças na escola. Às vezes são os condutores, às vezes são as pessoas que trabalham com os pais, funcionários, tios, avós. Tem várias pessoas que vão deixar as crianças na escola. Então, assim, para evitar que haja uma contaminação e para evitar também que os pais tenham contato com as professoras e vice-versa, nós preferimos manter esse distanciamento. Então, a nossa prioridade dentro da nossa escola são as crianças. Vocês também são bem recebidos, vocês sabem que durante todo esse ano, esses anos na escola, nós sempre estivemos de portas abertas para receber os pais e continuamos. Porém, agora com algumas restrições. O horário da entrada, ele permanece o mesmo por enquanto, porque nós vamos ver de acordo com a enquete. se tiver uma demanda muito grande de alunos, nós vamos ter que alterar esse horário para que haja um horário para a educação infantil e um horário para o ensino fundamental. Está certo? Mais uma mudança na rotina escolar, o horário da saída. Como todos sabem, o horário da saída, ele era realizado às 11 horas e às 17 horas. A partir do retorno das aulas presenciais, os alunos serão liberados às 11h30 e às 17h30. Esses 30 minutos a mais, eles serão utilizados como reposição de aula. Então, nós iremos utilizar 30 minutos diariamente, os sábados, feriados, férias do meio do ano em julho e as férias de dezembro para contar como reposição de aula. Então, para a saída, os alunos irão se preparar minutos antes do horário previsto às 11h30 e 17h30. O segundo passo será a identificação dos responsáveis através da digital ou da carteirinha. O terceiro passo será chamado o nome do aluno na sala pelo microfone. E o quarto passo, os responsáveis terão que aguardar no pátio principal. Não será permitida a entrada dos pais ou responsáveis para pegar a criança na porta da sala. Então, como eu havia explicado para vocês, nós estaremos mantendo somente no pátio principal as professoras e as crianças para que não haja aglomeração e para que também não haja a proliferação do vírus. Por esse motivo, pedimos o apoio e a colaboração de todos. Mudanças nos eventos escolares. Nós já temos alguns eventos cancelados, como festa junina e dia dos pais, programação semanal, hora cívica e quinta cultural, projetos como dia do estudante, dia do folclore e independência do Brasil. A nossa programação bimestral está relacionada à reunião de pais e mestres e entrega de notas. Como nesse primeiro momento nós não vamos poder ter muito contato, então nós estaremos entregando as notas do primeiro e segundo bimestre através da mochila do aluno e os pais que irão preferir ficar com seus filhos no ensino remoto, nós iremos entrar em contato via WhatsApp. Temporariamente cancelados, dia das crianças, dia do professor, feira cultural e celebração do Natal. Nós não sabemos como serão as orientações até o mês de outubro, então por esse motivo deixamos temporariamente cancelados. Esses temas, eles são trabalhados constantemente na nossa escola, vocês sabem, nós somos uma escola muito viva, dinâmica, adoramos trabalhar esse tipo de evento com os nossos alunos. Porém, nesse momento não será possível, mas esses temas, eles serão trabalhados em sala de aula com os alunos. aniversários nas escolas estão temporariamente cancelados devido aos cuidados com os nossos alunos e na sala de aula serão permitidos somente as professoras e os alunos. Quem já realizou o aniversário na escola sabe que nós permitimos a entrada dos pais e dos familiares e no dia do aniversário os responsáveis que levam o lanche para as crianças. mas como nós não sabemos a procedência da comida nós não iremos arriscar e gerar contaminação em grupo. Porém, nós podemos comemorar o aniversário da criança em sala de aula cantando os parabéns e não deixando passar em branco essa data tão especial na vida dos nossos pequenos. Outras observações. Sistema de pagamento. Iremos continuar recebendo as mensalidades escolares na recepção da escola. Porém, pedimos aos responsáveis financeiros que efetuem o pagamento através do aplicativo do banco ou solicitem o link via WhatsApp para realizar o pagamento através do cartão de débito ou cartão de crédito evitando assim aglomeração no dia do vencimento. Cantina. Os responsáveis poderão guardar as garrafas na hora do intervalo. Pedimos que identifique as garrafinhas com o nome do aluno. Nós estaremos disponibilizando para os senhores álcool em gel 70% ou álcool líquido para fazer a desinfecção do objeto. Remédios. Para as crianças que estiverem doentes mesmo que não estejam com sintomas gripais ou sintomas caracterizados como COVID-19 pedimos que fiquem em casa para finalizar o tratamento pois nesse período baixa a imunidade da criança. Em casos de acidentes ou identificação de alunos doentes nós iremos entrar em contato imediatamente com os responsáveis e iremos encaminhar o aluno para outra sala. Transporte escolar. Será necessário se adequar ao novo horário de saída e aos dias das aulas presenciais aguardando os alunos no pátio na hora da saída. Outras observações na hora do lanche Os alunos da educação infantil eles lancham na sala de aula Como nós vamos estar trabalhando em rodízio e também estar trabalhando em distanciamento eles vão permanecer lanchando na sala de aula Agora os alunos do ensino fundamental nós vamos estar elaborando um novo cronograma de horário para que eles possam estar lanchando no pátio mas somente a sua turma. O uso do copo será necessário o aluno ter o seu próprio copo ou então trazer a garrafinha de casa com água Tá bom? Então assim a nossa intenção era fazer uma reunião com vocês presencial mas no momento nós não estamos podendo fazer ouvir a opinião de vocês as sugestões mas eu quero dizer para vocês que a escola está preparando tudo com muito carinho amor e cuidado que é o principal no momento Nós estamos deixando a vontade para que você vocês responsáveis possam definir o que é melhor para o filho de vocês se é permanecer em casa ou se é retornar para as aulas presenciais O que eu posso garantir para vocês é que a escola está tendo o maior cuidado em investir para que o seu filho tenha toda a segurança dentro da nossa instituição como nós investimos no sistema de som para que as crianças possam ser chamadas pelo microfone na pia da área externa máscara para todos os nossos colaboradores os borrifadores compra frequente do álcool líquido e do álcool em gel totens personalizados para que não haja contato na hora de precisar utilizar o dispenser nós também fizemos investimento na nossa estrutura pois nós vamos fazer a marcação onde cada pessoa deverá ficar com o fique aqui fique aqui para justamente manter o distanciamento entre as pessoas nós estamos investindo nas placas também de sinalização nossa intenção também é investir na proteção tanto da recepção como da secretaria da lanchonete com aquelas placas de acrílico para que quando vocês estiverem conversando e tudo mais não haja aquela troca de cotículas mesmo com o uso da máscara e estamos orientando os nossos funcionários os nossos colaboradores da melhor maneira possível é um momento difícil é um momento bastante delicado nós estamos retornando dia 6 com a educação infantil e dia 7 de julho com o ensino fundamental esse retorno ele foi decretado pelo governo do estado do Amazonas não é uma decisão da escola quero que vocês entendam isso tá bom e nós estamos retornando por este motivo gostaria de dizer a vocês que o nosso quadro de funcionários permaneceu o mesmo antes durante e pós pandemia nós estamos com as mesmas pessoas no nosso quadro nos esforçamos muito para conseguir isso porque não tem sido fácil muitos pais pediram cancelamento vocês sabem disso porque vocês se comunicam entre si vocês tem amigos também e os cancelamentos foram por diversos motivos medo algumas pessoas estão com problemas financeiros também outras pessoas tiveram algum parente ou até mesmo a sua própria família adoeceu ou houve uma perda tem algumas famílias que estão em luto e eu espero poder contar com apoio e com a colaboração de todos vocês nós estamos aqui assim na luta mesmo tentando fazer o melhor para vocês para o filho de vocês peça também a colaboração de todos nesse momento e juntos nós iremos conseguir o meu muito obrigada a colaboração